Ai, 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 morena tropicana, eu quero o teu sabor Mas morena tropicana, eu quero o teu sabor Ai, 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 uu, 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 uu Uma saudade, um barulho, cola sem a gente Pega a ferro, um que corre um gris, amor Não tem conversa, nem cachaça, quem tem jeito Não tem um amigo do peito, ai que segura e choruru Quando a saudade invade o coração na gente Pega a ferro, um que corre um gris, amor Não tem conversa, nem cachaça, quem tem jeito Não tem um amigo do peito, ai que segura e choruru Ai, que segura e choruru Ai, que segura e choruru Saudade, já tem nome de mulher 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 Amém